Alvísceras, alvísceras, dicionário de questões e anáculas de Napoleão Mendes de Almeida, abissum, aliás, abissus, abissum invocat, abissus, abissum invocat, locução latina que significa o abismo chama o abismo, ou um abismo chama outro abismo, numa tradução mais livre, para se aproximar do texto do Antigo Testamento, que é repetido no Novo Testamento, originalmente é um texto, é um Salmo de Davi, e que significa isso, que significa que uma fala que você faz mal feita, falando, mal versando, amaldiçoando, dizendo más palavras, a essa fala se segue uma outra fala, igual ou pior, a uma ação que você comete errada também, fora da vontade de Deus, se segue uma outra ação, igualmente fora da vontade de Deus ou pior, com uma pessoa que também seja considerada uma má companhia com quem você anda, você vai passar a andar na sequência com uma outra pessoa, outras pessoas também consideradas más companhias, e assim por diante, da mesma maneira, em última análise, um demônio que oprime uma pessoa, que possui uma pessoa, a esse demônio, outros após ele também virão, e assim por diante.